Olha o boi, olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi. Olha o boi, 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 olha o boi. Olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi. Olha o boi. Olha o boi, olha o boi. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.